A nossa equipe de reportagens se encontra agora aqui no CRAS. Nós vamos estar falando com a Rosângela, que vai falar aqui pra gente a reabertura das inscrições aí para a conselheira tutelar. A Rosângela tem mais informações pra gente. Rosângela, quando começa aqui as reiscrições novamente? Quantas vagas estão disponíveis a essas pessoas que querem fazer inscrições? E com quem ela deve estar falando aqui? Quais são os documentos necessários que se deve trazer? Bom dia. As inscrições se reabrem dia 23. Do dia 23 ao dia 3, agora. Os documentos, é fotocópia de todos os documentos pessoais. Declaração de antecedentes criminais, declaração de residência, duas fotos 3x4. As inscrições serão feitas ali na prefeitura, no prédio da prefeitura, na sala número 2, com a Cristiane. E serão cinco vagas. Cinco conselheiros titulares e cinco suplentes. Muito bem. Algumas pessoas, alguns dias atrás, ficaram meio assim, porque teve inscrições, não teve, agora voltou novamente. As pessoas ficam preocupadas. Essas pessoas que é escolhida para ser conselheiro, há uma remuneração salarial ou trabalha voluntariamente? Não, tem remuneração salarial. Essa eleição agora, que é uma eleição especial, ela será até final de 2015 e início de 2016. Em 2015, haverá outra eleição, que vai ser a partir de 2015, unifica. Daí serão quatro anos. Vai ser outras formas de eleição. Essa, em especial, vai ser só até 2015, mas é remunerado, dois salários mínimos e meio, com todos os direitos trabalhistas, tem plantão. É tudo certinho, não é voluntário. E sobre as inscrições que foram canceladas, teve a publicação do primeiro edital, mas foi revogado. Não houve inscrições, ninguém fez as inscrições. Quem procurou também não perdeu, porque nós vamos começar a fazer agora tudo certinho. A partir de segunda-feira, a gente já começa a fazer as inscrições. É exigido um grau de escolaridade para estar fazendo o curso? Ensino médio completo e declaração do ensino médio. Então, você que está em casa, de repente, quer ajudar um pouco mais a comunidade, também quer trabalhar, então está na hora, corra aqui por CRAS, aliás, sala 2 da Prefeitura Municipal, onde você vai estar fazendo as suas inscrições, para que você possa, quem sabe, ser um dos cinco dos conselheiros que vai estar aí representando, ajudando a cuidar aqui do nosso município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho